Há mais um ano na Festa da Luz aqui em Guarabeira, ao lado do Prefeito XIX, da Mariana Camila, de Léa, do Deputado Pelo. Vai ser muito legal, fantástica. A Festa da Luz é a festa do Padroeira da Paraúda, um dos eventos do Nordeste, com a qualidade da programação que a Prefeitura de Guarabeira vem fazendo. É muito bom estar aqui, venham aproveitar, divirtam-se. A Festa da Luz A Festa da Luz